Eu sou a professora Eliara Pinto Vieira Viajo, eu sou professora do Departamento de Fonoaudiologia. Eu sou Enéas Tavares, diretor da Editora da Universidade Federal de Santa Maria. Meu nome é Michelle Balbinotti, eu sou mestranda do Programa de Pós-Predoação em Engenharia Ambiental. Sou o professor Luciano Schuck, engenheiro eletricista de formação e atual reitor da Universidade Federal de Santa Maria. Sejam bem-vindos ao UFSM, um lugar de cultura, um lugar de ciência, um lugar de aprendizado. Sejam bem-vindos e aproveitem todas as oportunidades que a UFSM tem para vocês. Aproveitem as oportunidades que a Universidade vai fornecer para vocês, através de projetos, interação entre os alunos. É um momento muito lindo da vida de todos nós. Boa parte do que nós aprendemos resulta em conhecimento a ser compartilhado. E isso é feito através de livros, através de periódicos, através de revistas acadêmicas. Então fiquem o convite de conhecerem as nossas bibliotecas e as publicações da editora da UFSM. Sejam muito bem-vindos e aproveitem tudo que a sua Universidade tem para oferecer. E além disso, o campus é lindo, então conheçam todos os cantos dele. E aí E aí E aí